Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Mello, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlata e estamos juntos mais uma vez para lhe dar mais uma dica de Direito Penal para você, meu querido aluno da UAB. Na tela, vai lá! Bom, aqui é o seguinte, vamos falar do contrabando do descaminho. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que estamos falando de, tratando de uma exceção à teoria monista ou unitária ou igualitária. Por quê? Porque o artigo 29 do Código Penal diz que todo aquele que concorre para o crime incide nas penas vezes combinado na mídia de sua culpabilidade. Então quer dizer que tem um camarada, tem um camarada que é o funcionário público, que ele pode te ajudar nessa parada aqui, no descaminho e no contrabando, só que ele não será partícipe e nem coautor. Ele vai responder pelo um crime específico, que é facilitação do contrabando ou descaminho. Portanto, é uma exceção à teoria monista ou unitária ou igualitária, que é aquele que facilitar com a infração do dever funcional a prática do contrabando ou descaminho, reclusão de 3 a 8 anos. Agora tem mais um detalhe. Se ele não tem, porque aqui é o seguinte, ó, facilitação de contrabando ou descaminho, ele tem que ter o quê, ó? Ele tem que ter, ele tem que agir com a infração do dever funcional. Porque se ele não agir, se ele não agir, não agir com a infração do dever funcional, ou seja, ele é um outro funcionário público que não tem o dever de combater o contrabando ou descaminho. Aí sim, aí sim, doutor, aí sim ele será o quê? Partícipe ou coautor do crime de contrabando ou descaminho. Fechou? Beleza. Qual a diferença entre contrabando ou descaminho? A diferença entre contrabando ou descaminho é o seguinte, ó, o contrabando, o contrabando e o descaminho, o contrabando, o contrabando é a entrada ou saída, importação ou importação de mercadoria, mercadoria, então mercadoria, mercadoria ilegal, ilícita, beleza? Mercadoria ilegal ou ilícita. Já do lado de cá, eu tenho uma mercadoria, mercadoria legal, legal ou lícita, né? Eu tenho uma mercadoria legal ou lícita. Então é a entrada ou a saída de mercadoria ilegal que você não pagou os impostos devidos. Então se você entrou com um tênis Nike falsificado, né? E aí o Nike veio assim, ó, o Nike, o Nike veio assim, quer ver? O Nike veio assim, ó, é o Nike, beleza? Aí é contrabando. Se você entra com uma mercadoria lícita, mas não paga os impostos, aí sim você responde por descaminho. Aqui entra também cigarro, cigarro, beleza? Do Paraguai. Bacana? Vamos pra gente finalizar, é o seguinte. O descaminho, no descaminho, é possível, é possível aplicação, aplicação do princípio da insignificância, ou da bagatela. Já no contrabando não cabe, não cabe aplicação do princípio. Não cabe aplicação do princípio. Então recentemente eu vi uma decisão aí do STJ com relação ao cigarro. Eram duas caixas de cigarro. Não pode ter aplicação do princípio da insignificância. Por outro lado, eu também vi uma decisão do STJ dizendo o seguinte, que não aplica o princípio da insignificância no caso de reincidência. Então no caso de reincidência não aplica o princípio da insignificância. E qual o valor para o princípio da insignificância? Primeiro começou por causa de uma portaria aí do Ministério da Fazenda, era até 10 mil. Aí, agora, atualmente, atualmente, até 20 mil. Tá? Até 20 mil. O STF acompanhou esse entendimento da portaria do Ministério da Fazenda. O STJ a princípio não tinha acompanhado, mas no ano de 2019, né? 2019, início de 2019, ele aceitou aqui a aplicação do princípio. A quinta turma aplicou. Beleza? Vem comigo. Essa foi mais uma dica pra você. Te aguardo na próxima. Que com Deus estude. Um abraço.